Eu vi por vô na internet, vi se ganha de isso. É, sou um homem de dois metros. Tá registrado, viu? Um homem de dois metros. Coisa, açúcar? Não. Um homem de dois metros. Tem que chamar a atenção, filho. Morreu o que você mudou, filho? Já pôs o pó? Não, né? Nossa, velho, eu acordei, coloquei a água, já saí na padaria. O que você ficou fazendo aqui? Fala pra mim, que eu quero saber. Vou chegar atrasado no serviço. É bom que você posta, lembra, esse negócio aí? Os meus patrões veem que eu chego atrasado por causa de você. Por causa de mim? Com certeza. Aí agora você vai me falar que você vai de carro. Vai de carro, a moto não tá boa. Então, aí vai chegar que horas no meu serviço? Fala pra mim. Então vamos. Então vai sair daqui agora. Então assim, a pessoa é boja. Só que também a gente ficar abusando da bondade dos outros. Chega uma hora que a pessoa vai... Meu horário é às oito. Não é oito e meia, né? Tá, mas você tinha que ter levantado mais cedo, né? Ah, não tem não, já. Agora que eu tenho. Eu sei demorar. Você ficou deitado lá, ó. Você ficou deitado. Você é mais arrumado que eu. Olha o tanto de coisa que eu já fiz enquanto você não fez. Deixou o café pra você passar, você não passou. A água nem ferveu. Eu não tô... Eu já tô pronto. Eu já faço a comida sem esperar arrumar ainda. Você não tinha capacidade de arrumar. Eu achei que você tinha arrumado ontem. Ah, tu tem que fazer alguma coisa? Deixa eu fazer alguma coisa. Ah, tem que arrumar marmita, tem que fazer café, tem que ir na padaria, tudo tem que ser eu. Ah, não é nada. Então avisa e fala, ó, eu tô saindo, faz o... Olha que a água ferviu e faz o café. Eu falei, ó, o 5. E é 5, hein? A água tá fervendo. Tá, eu vou fazer esse café. Colocou açúcar? Não. Tô esperando, você pô. Ah, liga, jacaré. Bota lá no fogo, lá, pra esquentar. Pra queimar. A gente faz a comida, o cara não tem a capacidade de arrumar a marmita, gente. É pra acabar uma coisa dessa. Eu falo, Fih, você esquece que eu sou tua mulher, você acha que eu sou tua mãe. Tá brava por quê? Você acha que eu sou tua mãe. Mas você... Não é dever da mulher? Não, meu dever é fazer. Meu dever é fazer. Pra arrumar você pode muito bem. Né? Ó, agora eu tenho que ajudar a comprar, eu tenho que fazer. O povo quer que eu te dou, né, por favor. Você ajuda a comer? Você quer ajudar a comprar? Não, mas ninguém quer, né? Né? Eu ajudo a comprar, mas não tem que pagar. Se for colocar todo mundo que come pra ajudar a comprar, eu acho que eu sou quem come menos nessa casa. E eu e eu sou filho. Eu faço também. E aí, ó. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Cadê a sua bolsa, né, de pôr essa marmita aqui? Não sei. Você não deixou ligado, não? Tá cheio de gás. Deixou assim. Mas eu tô até doido, viu? Você deixou até doido. Eu não deixo ter, não. Você tem que esquentar, se não vai ficar quente. Volta, vai esquentando, mulher. Tava esquentando. Já tá bom? Não tá bom ainda? Ah, você gosta que quema. Tá bom, então, vai. Você gosta que quema. Vambora. Eu tô uma traçada. Esse rapaz tá maluco? Olha o cara lá na padaria. O rapaz chegou e falou que queria comprar. O cara chegou morrendo, mas falou que queria comprar uma coca e retornar. Daí o rapazinho que atende falou assim. Você trouxe o casco? Ele, aham. Aí o cara pegou, cobrou a coca normal. Porque até eu entendi que o cara falou que tinha levado o casco. Porque é a hora que o rapaz perguntou. Ele falou assim, aham. Aí o cara pagou. E saiu com a coca e não deixou o casco. Daí o rapaz, ô moço, cadê o casco? Aí ele não tinha trazido o casco. E ele tinha respondido ou não, deu a entender que ele tinha trazido o casco. Aí ele queria comprar o casco. Vendeu? O pessoal tinha levado uma de dois litros, que eu acho que tinha saído mais barato do que a retornada. Aí ele falou que tinha uns três cascos no caso. Aí eu falei para o casco, mas por que você está encontrando então? Ah, fala isso não. Às vezes tem nada. Não, às vezes saiu para ir trabalhar e... Esqueceu. Esqueceu. Ele estava com a roupa toda suja. Vai, vai, toma café logo. Vamos, vamos tomar café. Ah, eu estou atrasado muito, perdeu o serviço e vai trabalhar do meu escuro. Aí. Aí, o que você pensa? Sim. Do pai? Fica do pai, fica da mãe. Nossa, velho. Está um mau humor, hein? Batendo as coisas. Porque toda manhã, não sei. Um mau humor. Não faça sexo por obrigação. Se você fazer isso, uma mulher que faz isso, ela tende a gerar no intelecto do homem com a falta de merecimento. Ou seja, inconscientemente, ele vai entender que você não merece... Logo cedo, já começa a perturbar ele. Não, mas aqui em casa é o contrário, eu vou entrar em contato com você. Aqui em casa é o contrário. Aqui em casa é o contrário. Tem o tempo homem também? Aqui em casa é o contrário. Ele valoriza outras mulheres, mas não valoriza ele. Está brigando com o celular. Ah, então é o contrário. Esse vídeo aí você tinha que ter feito para ele, não é? Se ele não me valoriza, é porque ele valoriza o outro lá fora? Ah, então. Você já fez em relação ao seu marido. Ele segue e entra muito mais... Eu vou até ver. Tem que ter um para o homem também, não é só para a mulher, não. Porque você é homem e fica falando de mulher, sou nojento. Obrigado no celular, nunca vi isso. Aqui, ó. Meu marido me trata mal, só me dá carinho, meu esposo... Cadê? Eu li antes aqui. Meu marido me trata mal, só me dá atenção na hora H. Como agir? Não dá. Não dá. Literalmente não dá? Literalmente não dá. Se só dá carinho na hora H, não dá. Eu que vou fazer uns vídeos. Meu marido só me dá carinho na hora H. Não dá, besta. Começar a fazer uns vídeos. Motivacional. Também é um amor que você tá? Vai, vamos trabalhar. Ó, meu esposo é muito frio comigo. Ele não me dá carinho, nem me beija. Nem me beija. Só no momento da relação. Por quê? Esse eu vou dar pra você. Vai, deixa eu pôr. Por quê? 10 para as 8, já. 10 para as 8. 10 para as 8. Vai, guarda o seu like. Tá, vamos embora. Pede todo o que se inscrever e... Vai. Deixa o like e se inscreve no canal. Vai. Como identificar? Deixa o like e se inscreve no canal. E aí, vamos lá. Vamos ver o link. E aí, vamos lá. Vamos ver. Obrigado.